Fudeu, fudeu, fudeu E aí cachorrão, ó O band chegou O band chegou O band chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer a mão vai Os cachorrões Os cachorrões Os cachorrões Os cachorrões Passando pra caralho Pra fazer a mão vai Fudeu, fudeu Ela quer tá puto DJ não, não fudeu O moleque é bom E aí cachorrão E aí cachorrão E aí cachorrão Esse é o DJ não Ele te toca a putezão E aí cachorrão E aí cachorrão E aí cachorrão E aí vamos rique de ver Pra me ter umas picadas Fudeu, fudeu, fudeu E aí cachorrão Fudeu, fudeu, fudeu O band chegou O band chegou O band chegou Embrazado pra caralho todo Pra fazer a mão vai Os cachorrões chegou Os cachorrões chegou E aí cachorrões go E aí cachorrões go Embrazado pra caralho todo Pra fazer a mão vai Fudeu, fudeu Ela quer tá puto DJ não, não fudeu O moleque é bom E aí cachorrão O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é?